Tá gravando! Salve galera! Começando mais um vlog aqui pra vocês. E hoje o vlog é indo no Beach Park. Já estou gravando esse vlog no dia seguinte. Pois ontem eu terminei de gravar o outro. Já estou editando também pra postar pra vocês. Vou colocar esse tripé aqui. Estava usando esse. Vou usar esse aqui porque... Ele boia. Qualquer coisa se eu soltar a câmera da minha mão. E olha essa vista. Como está hoje o dia. Deixa eu grudar ela aqui no tripé. Estou com medo de soltar. Tripézinho ok. Pra poder não soltar. Eu tinha prometido pra vocês que eu ia gravar um pouco mais do hotel hoje. Porque aqui tem cerca de 5 piscinas ou mais. Tem muita coisa boa por aqui. Porém a gente já está bastante atrasado pro Beach Park. O Beach Park abre 11 da manhã. Já são 10h52 da manhã. A gente não tem tempo a perder. Então voltando de lá. Eu subo o drone e gravo bastante aqui do hotel. E falar em drone. Olha quem vai comigo também. Tudo certo pra ir. Bateria, controle, drone e equipamentos via cabo. Então sem muita enrolação. Acompanhe a nossa aventura. Espero que vocês gostem de tudo. Estou tentando gravar o máximo que eu posso aqui pra vocês. Eu e a madame já estamos prontos. Partiu Beach Park. Terminei de editar o primeiro vlog da viagem hoje. Tem bastante coisa. Não dá pra focar tanto. Mas... Tá aí. Ainda vou verificar se tá tudo certinho pra poder postar. Mas já ia esquecendo. Olha, não pode faltar, caramba. Eu uso livre eu sair sem isso aqui, mano. Tu é doida? Tchau. 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 Chegamos no Beach Park. Lugar lindo demais. É essa placa que eu quero. Já chegando aqui na praia. Já já vou subir o drone também. Não pode faltar a foto aqui também, né? Agora vamos subir aquele drone. Também não pode faltar. Agora vou subir o drone e fique com as imagens. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A pergunta que não quer calar. E aí, tem coragem? Lutano. Vou nada. Vou nada. Bora, pilota isso aí, pilota isso aí. Já é líder agora. Como é difícil aí, pilota? Já vamos nesse primeiro. Será que ele é baixinho, hein? E esse aqui é o mapa do parque. Bem grande. O único brinquedo que eu posso gravar aqui. Agora estou procurando a piscina de ondas. Vou tirar a foto. Porque coragem eu não tenho de ir. Vou ficar só pela foto mesmo. Bora ver se alguém está descendo aqui. Lá vem. Por enquanto, o insano que eu estou tendo coragem de ir é nesse, ó. Pô, diz aí se não é a mesma coisa. Pode não. Bem preso ao corpo. É, como vocês viram, nem nesse brinquedo deu para levar câmera. É uma regra do parque que nenhum brinquedo em movimento você pode levar as câmeras, entendeu? Por enquanto, vamos passeando no parque. Continua a busca dessa piscina. Eu acho que nela eu vou poder gravar. A plaquinha já está ok. Deve ser para cá. Olha que ideia criativa para tirar fotos aqui. Vou colocar a câmera aí dentro. Já que é mais duas horas. Lá vai, lá vai, lá vai. Olha, a gente vai enfrentar esse agora. Porém, não dá para gravar. Vou deixar a câmera bem ali. A gente foi nesse. Quem está arrependido é ela, viu? Agora a gente vai dar uma pausa, descansar um pouco, comer. Depois a gente continua. Olha o que eu encontrei funcionando. Piscina de Ondas. Muito show. Desse jeito eu não vou parar para comer, cara. Pronto. Curtimos já. Se despedindo da piscina de Ondas. É incrível, cara. É incrível. Agora aquela pausa que a gente merece. Do nada um showzinho rolando. Agora a gente vem dali aquela descansada. Antes de voltar. Só na manha, cara. A gente decidiu sair um pouco mais cedo. Para aproveitar o sol que está fazendo agora. Então eu vou subir o drone mais uma vez na praia. E vou gravar um pouco da praia para vocês também. Como eu disse. Olha como está esse sol. Fim de tarde na praia. Fim de tarde na praia. Olha quem chegou por aqui. Como eu disse para vocês, valia a pena sair um pouquinho mais cedo. O pôr do sol nessa praia. Está impressionante. Agora já estamos organizando tudo para ir embora. Saindo aqui. Com essa vista. Tchau, Luiz Pá. Tem várias lojinhas também. Então foi isso. Chegamos no hotel. Já tomei meu banho. Já me arrumei. Vou agora dar um rolê na beira-mar. Porém, já vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal. Deixe seu like. Acompanhe os próximos. Porque ainda vem bastante vídeo por aí, beleza? Até a próxima.